Música Livre para todos os públicos Música Olá, sejam bem-vindos ao projeto Escolha em Minha Casa, projeto de vidas. Eu sou o professor especialista Diogo Rogério Martins Ferreira e esta é nossa terceira aula de Geografia do sexto ano com o tema Os Fuso Horários no Brasil e no Mundo. Sejam bem-vindos! Bem, eu trouxe para vocês o nosso grande companheiro, amigo de jornada, o livro de Geografia do sexto ano, cujo nome é Geografia Espaço e Interação. Se não tem, vá na sua escola, pegue seu livro. Como eu disse, na aula da TV, o nosso esforço é de trazer para vocês de forma didática, dialogada, se utilizando das tecnologias da informação, do áudio e do vídeo, um conteúdo para que você se estimule a estudar. Mas a aula, ela começa aqui, ela começa na sala de aula. Você tem que continuar em casa os seus estudos, resolvendo exercícios, lendo o livro, estudando o livro. Ok, pessoal? Vamos lá! Nossa aula de hoje é sobre o tema Os Fuso Horários. Nós vamos começar falando sobre os Fuso Horários no Mundo. Eu vou pedir para vocês que tenham um pouquinho de paciência e de calma. Esse é um assunto, realmente, que as pessoas têm dificuldade para entender um pouco a ideia de Fuso Horário. Não é só vocês, tem gente até que já formado, que tem dificuldade nesse assunto. Por isso, nessa aula, eu trouxe várias explicações, várias imagens e vídeos para que a gente tenha um conhecimento razoável, bom, ideal mesmo, é que seja bom, muito bom, ótimo, sobre o assunto. Ok? Os Fuso Horários no Mundo. Eu trouxe algumas questões. Primeiro, você saberia dizer como são determinadas as horas no mundo? Eu falei de Fuso Horário, não é isso? O que quer dizer Fuso? Quando eu digo Fuso, o que é Fuso? Pessoal, Fuso tem vários significados para a palavra Fuso. Eu posso dizer que Fuso é aquele cilindro utilizado para enrolar fio de tecer, de costurar. É um Fuso. Mas o nosso Fuso aqui é Horário. Por quê? A ideia de Fuso, eu disse que tem a ver com a ideia de cilindro, né? O nosso Fuso é Horário. Tem a ver como que a ideia da matemática de circunferência, ela foi aplicada à geografia para apresentar e elaborar um padrão de hora internacional. Um padrão de hora utilizado no mundo inteiro. Então eu pergunto para vocês, como é determinada a hora no mundo? Você sabe como é que é? Você já ouviu falar de Fuso Horário? Não? Como funcionam os Fuso Horários? Hum? Alguém entendeu o quê? Agora que eu não estou entendendo nada, né? Mas é para isso que nós estamos aqui. Vamos entender. Pessoal, eu vou trazer primeiro, assim, a definição, assim, do livro didático. Não fique com medo. Do que é o Fuso Horário? O Fuso Horário são cada uma das 24 faixas situadas entre dois meridianos da Terra. Então olhem para a imagem. Na imagem existem vários meridianos. São as linhas verticais. O que é o Fuso? São, é, essa área entre os dois meridianos. Certo? O meridiano tem a ver com longitude. Lembrem lá da segunda aula do sexto ano sobre latitude e longitude. Nessa faixa em que se encontra o Fuso, entre essas duas faixas, esses dois meridianos, nessa faixa, né? Teoricamente, é a mesma hora. Todos os países, todos os territórios, de norte a sul, que estão compreendidos nesse meridiano, nessa faixa, eles têm, teoricamente, a mesma hora legal. Olhem para a imagem. Fuso Horários no mundo. Então esses são os Fuso Horários. São 24 faixas. Em que, dentro da área dessas 24 faixas, é a mesma hora relógio. Para você entender melhor sobre Fuso Horários, você tem que entender o movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, que leva, dura 24 horas e é o responsável pelos dias e pela noite. Pela formação do dia e da noite. Para entender melhor o movimento de rotação da Terra, eu trouxe um videozinho do canal Smile and Learn, disponível nesse endereço aqui no YouTube. É uma parte do vídeo do canal, para a gente entender melhor sobre o movimento de rotação. E aí eu vou pedir para a produção rodar aí. Fala produção, reproduz o vídeo aí para a gente sobre o movimento de rotação da Terra. Esta foi a minha viagem pelo Sistema Solar. Foi incrível! Uou! Olá, Terráquia. Eu preciso de você para uma nova aventura. Espero que você esteja preparada. É uma missão muito importante. Um asteroide gigante está indo em direção ao seu planeta e temos que salvá-lo. Vamos ter que estudar os movimentos de rotação e translação do planeta Terra, para comprovar se ele vai abater na Terra ou não. Você me ajuda? Sim, claro que sim! A missão começa... agora! Agora? Quanto tempo! Eu estava com saudade! Preciso que você me conte tudo o que você souber sobre o movimento de rotação e o de translação do planeta Terra. Hoje é o seu dia de sorte. Esta semana, estudamos isso na escola e eu tirei um 10. O planeta Terra, assim como os outros planetas, realiza dois movimentos. O de rotação e o de translação. Você está vendo esse movimento que a Terra faz? Girando em torno de si mesma? Se chama rotação. A Terra gira sobre um eixo imaginário que a atravessa, passando pelos polos. Se você prestar atenção, este eixo é um pouco inclinado, quase 24 graus. A Terra demora 24 horas para dar a volta em torno de si mesma, que é o mesmo que um dia. A rotação é a responsável pelo dia e pela noite. Na parte iluminada, é de dia. E do lado oposto, na parte escura, é de noite. Entendeu? Sim, o movimento da Terra em torno de si mesma se chama rotação. Como você pode observar no vídeo, o movimento de rotação da Terra é responsável por produzir o dia e a noite. A Terra é um astro, é um planeta. Ele gira em torno do seu próprio eixo. Ele gira em torno do seu próprio eixo. Vamos lembrar que esse eixo, ele não é totalmente vertical. Ele é 25 graus inclinado, certo? Isso é importante dizer isso. Sabe por quê? Porque mais na frente nós vamos falar sobre horário de verão. E aí você tem que entender que a Terra não tem um eixo vertical. Ela é inclinada, 25 graus. E isso faz com que determinadas partes do planeta recebam mais iluminação e calor do Sol durante determinados períodos do ano e menor durante outro período do ano. O certo, pessoal, é que a partir do movimento de rotação, que a Terra leva quantas horas, pessoal, para girar em torno de si mesma, para fazer um ciclo? 24 horas. A Terra leva 24 horas, mais ou menos, não é precisamente. Leva mais ou menos 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. Por isso que o dia tem 24 horas. Porque é o tempo que a Terra usa para dar uma volta completa em torno do seu eixo. A parte que está voltada para o Sol é dia, e a parte que está de costas para o Sol, poderia dizer, é noite. Não é isso? Pessoal, a partir dessa ideia do movimento de rotação e do que nós estudamos na segunda aula do sexto ano, vamos lembrar um pouquinho, a Terra foi dividida em hemisférios. O que é os hemisférios? O que significa a palavra hemisfério, metade da esfera? M, metade. Esfério, esfera. Então, a Terra pode ser dividida de duas formas em hemisférios. Nós estudamos que devido à latitude, a linha do Equador, a gente divide hemisfério norte e hemisfério sul. Mas o que interessa para a gente aqui é a divisão, para entender fuso horário, é a divisão da Terra em hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental. Olha para a imagem. O que está à esquerda de você que está sentado é o hemisfério ocidental, está de lilás. O que está à direita de você que está sentado ali é o hemisfério oriental, que está de azul e de verde. E esses hemisférios, eles são divididos pelo meridiano principal ou meridiano de Greenwich. O meridiano principal, ele tem zero graus. Zero graus. E aí, como nós estudamos na aula de longitude, o hemisfério oriental, a longitude, não é isso? A longitude, ela vai de zero a 180 graus no hemisfério oriental e de zero a 180 graus no hemisfério ocidental. A partir dessa ideia, nós temos a ideia de longitude. E aí, essa imagem aqui exemplifica a ideia de longitude. A longitude pode ser leste ou pode ser oeste. Agora, imaginem. Se nós temos de zero a 180 graus no hemisfério oriental e de zero a 180 graus no hemisfério ocidental, qual é o valor da circunferência do planeta Terra? A circunferência do planeta Terra, 180 mais 180, é de 360 graus. Então, essa é a circunferência, o valor da circunferência, que é uma ideia matemática, aplicada à geografia. É a circunferência do planeta Terra. Essa circunferência, ela tem 360 graus. Vamos trabalhar com essa ideia. Vamos lembrar que o movimento de rotação dura quantas horas? 24 horas para a Terra dar uma volta completa. Se eu pego esse 360 graus da circunferência do planeta e divido pelas 24 horas que o planeta Terra leva para dar uma volta completa em torno de si mesmo, 360 graus dividido por 24 é igual a 15 graus. Então, pessoal, a gente conclui que a cada hora o planeta Terra percorre 15 graus da circunferência. Então, o planeta Terra, ele leva, em uma hora, ele percorre 15 graus. E esse é o fuso horário. Esse intervalo de 15 graus entre um meridiano e outro corresponde a uma hora. E ele é chamado de fuso horário. Pegamos a 360 graus da circunferência, dividimos pela quantidade de horas e deu 15 graus. Cada fuso horário tem 15 graus. É o tempo que o Sol leva para percorrer em uma hora. Para entender melhor essa ideia de fuso horário, eu trouxe para vocês um outro vídeo muito bem elaborado pelo Grupo PET de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, disponível nesse endereço que eu coloquei aqui no slide. Vou pedir para a produção, roda aí produção, o vídeo, os fuso horário. Os fusos horários. No passado, não havia um horário padrão para cada lugar do mundo. Para se definir o meio-dia e com isso os demais horários, por exemplo, eram utilizados relógios solares. Tal prática levava um longo tempo até ser realizada, o que a tornava obsoleta em um mundo onde os meios de transporte tornavam-se cada vez mais rápidos e o tempo das viagens entre um lugar e outro diminuía. Desta maneira, pensou-se em uma forma de se padronizar os horários ao redor do mundo, que foi definida no dia 1 de outubro de 1884, na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Nela, foi decidido dividir a Terra em 24 fusos de 15 graus cada, resultantes da divisão da circunferência terrestre de 360 graus pelo tempo que ela levava para completar uma rotação, de cerca de 24 horas. Convencionou-se a utilizar o meridiano de Greenwich como ponto de referência, conhecido como GMT, Greenwich Mean Time, ou Tempo Médio de Greenwich, para os demais fusos horários que variavam positiva ou negativamente conforme a posição no globo. Como o movimento de rotação terrestre tem orientação de oeste para leste, entendia-se que os locais situados a leste de GMT recebiam a luz solar primeiro, portanto, teriam seus relógios adiantados, enquanto o oposto aconteceria aos pontos a oeste de tal meridiano. O uso do GMT, no entanto, foi substituído em 1986 pelo UTC, que em português significa Tempo Universal Coordenado, proposto pela União Astronômica Internacional. Tal sistema é mais preciso, pois corrige as discrepâncias do GMT com relação às irregularidades no tempo de rotação da Terra percebidas pelos cientistas em 1971. Tais discrepâncias são da ordem de milésimos, centésimos ou décimos de segundo. No entanto, tal sistema não atera às divisões feitas anteriormente. Apesar de muitos lugares pelo mundo seguirem os fusos conforme foram originalmente divididos, alguns outros, por questões políticas, adotam fusos um pouco diferentes, na ordem de 30 a 45 minutos de diferença ou até uma hora, no caso dos lugares que adotam o horário de verão. E aí, pessoal, gostaram do vídeo sobre fusos horários? Um vídeo muito bom, bem didático, contando a história de como era medido o tempo e a criação do fuso horário. Então, o fuso horário é um esforço para padronizar a contagem do tempo, um sistema de contagem do tempo válido no mundo inteiro, no planeta Terra. Então, finalizando, os fusos horários, pessoal, é produto de uma convenção internacional. O que é uma convenção internacional? É um acordo internacional, feito em 1884 nos Estados Unidos. Nesse acordo, se estabeleceu um sistema mundial de determinação e contagem da hora. Isso mesmo, um sistema que padronizou a contagem da hora em todo lugar do planeta. É feito dessa forma a partir das ideias do fuso horário. Mas por que isso é importante? Pessoal, isso é importante devido à revolução nos transportes, nas comunicações e a interligação do planeta Terra. Presta atenção. Hoje é cada vez maior e crescente o fluxo de pessoas e mercadorias no mundo. Principalmente através de navios, navios mercantes. São eles os maiores responsáveis pelo comércio internacional. O comércio internacional, o transporte de cargas é feito principalmente pelos navios. E aí você imagina o capitão do navio chegando no Brasil. É uma hora. Aí ele sai do Brasil, das águas brasileiras e entra nas águas venezuelanas, nas águas norte-americanas, nas águas japonesas. E aí cada lugar que ele chega é uma hora diferente. Como é que a gente ia conseguir garantir uma encomenda? Que ela saiu daqui do Brasil em um momento, em uma determinada hora, e que ela vai chegar em outro lugar em determinada hora. Ia causar muita confusão. Então tinha que estabelecer um padrão de contagem do tempo. E o meridiano escolhido, como nós estudamos lá na segunda aula de geografia do sexto ano, os meridianos, os paralelos, são linhas imaginárias. Então elas foram estabelecidas produto dessa reunião, dessa convenção. E alguém podia me perguntar, e por que o meridiano de zero grau recebeu o nome de meridiano de Greenwich? Porque ele foi estabelecido na cidade chamada Greenwich. E essa cidade fica na Inglaterra. E alguém poderia retrucar. Por que que na Inglaterra? É verdade, não é só a Inglaterra que queria ter o meridiano de zero grau. A França queria, Portugal queria, todo mundo queria ser referência internacional, né? Ter o meridiano de zero grau em seu território. No entanto, em 1884, a maior marinha mercante do planeta Terra, mercante de comércio, era a marinha inglesa da Inglaterra. E a Inglaterra, né, disse, olha pessoal, o seguinte, a maior marinha mercante é a minha. Eu sugiro que vocês adotem uma cidade da Inglaterra para estabelecer o meridiano de Greenwich. Porque se a gente não quiser, esse negócio nunca vai funcionar. Se a gente botar dificuldade, esse negócio nunca vai funcionar. E aí, né, mesmo a França, Portugal e outros países querendo o meridiano de zero grau em seu território, o meridiano foi, ficou na cidade, na Inglaterra, né? E ele é a referência mundial para determinação das horas e das medidas de longitude. Ele tem o meridiano de zero grau, que é o meridiano de Greenwich. A outro meridiano, né, é o antimeridiano de Greenwich, o antimeridiano, né, que é a linha internacional da data, que é o oposto do Greenwich, né, fica do lado oposto de Greenwich. Bem, outra questão que a gente tem que falar, porque no primeiro mapa que eu mostrei para vocês, as linhas dos fuso horários, elas estão todas ali na vertical, né, tudo na vertical. Só que isso é um problema. Imagina que um fuso horário passasse no meio da cidade de Rosário. Ô, de São Luís, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que uma parte da cidade teria uma hora adiantada, e outra parte da cidade teria uma hora atrasada. E aí você estaria lá no centro de Rosário, passeando, muito bonito, legal, cheiroso, arrumado, não é isso? E aí, de repente, você passou por cima do fuso. Aí você ia ter que atrasar o relógio, ou adiantar o relógio. Uma banda de Rosário ia ter uma hora, outra banda de Rosário ia ter outra hora. Imagina a confusão que isso ia dar. Pois é. Então, na verdade, o que existe não são os meridianos matemáticos, né, do ponto de vista do cálculo matemático. O que existe são os meridianos, né, os fuso horários práticos. O que é o fuso horário prático? Olhe para esse mapa. Olhe para esse mapa. O fuso horário prático, geralmente, a linha do meridiano, que seria vertical, né, do ponto de vista matemático, ela é jogada mais adiante para tirar a linha de uma área habitada. Isso faz com que determinados países tenham uma hora, só uma hora, né. Então, a linha é ajustada para não dificultar o comércio, serviço e o estabelecimento da hora em determinadas localidades do planeta Terra, e é uma questão política. A base da ideia é a matemática, mas na aplicação prática, ela obedece a critérios políticos, né, para estabelecer o horário. Essa é a ideia dos fuso horários no mundo. E no Brasil, professor? Calma aí, pessoal. Vamos responder. Vamos agora para o Brasil? Fuso horários no Brasil. E aí alguém poderia começar a me perguntar, professor, então, tá certo. Eu entendi mais ou menos. E no Brasil? A nossa hora do Brasil, ela está adiantada ou atrasada em relação ao meridiano de Greenwich? E aí? Me digam vocês. Lembrem-se. O fuso de zero graus, o meridiano de Greenwich, de zero graus, ele está na cidade de Greenwich. Greenwich fica na Inglaterra. A Inglaterra está norte, sul, leste, oeste do Brasil. Lembrem-se que a ideia tem como base o movimento de rotação da Terra. O Sol nasce sempre em que direção, pessoal, que nós estudamos na primeira aula sobre pontos cardeais? O Sol nasce sempre a leste e se põe a oeste. Vamos lembrar desse conteúdo? Vamos chegar lá na resposta. Segunda pergunta. Quantos fuso horários tem no Brasil? E agora? Quantos fuso tem no Brasil? Nós sabemos que a extensão do território brasileiro é enorme. do ponto de vista longitudinal, do ponto de vista leste-oeste. Quantos fuso tem no Brasil? E a partir disso, como é definida a hora oficial do Brasil? Ixi, está complicando, não é, pessoal? E agora? Estou conseguindo acompanhar? Está dando não? Por fim, professor, já que você está falando desse negócio de hora, de relógio, adianta logo essa conversa aí, não é verdade? Vamos adiantar logo essa conversa? Por que que existe e como funciona o horário de verão? Pronto. Inclusive, pode perguntar para sua mãe que uma vez o Maranhão também foi incluído no horário de verão. Pergunte para ela se ela gostou disso, seu pai. Se eles gostaram quando o Maranhão foi incluído no horário de verão. Certo? Vamos responder essas perguntas? Vamos lá. Pessoal, eu trouxe logo um mapa. Olha o mapa enorme aí. Pessoal, olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um território enorme. Do ponto de vista latitudinal, de latitude, que é norte, sul. Do ponto de vista longitudinal, de longitude, leste-oeste. É enorme. Então, devido a essa grande extensão longitudinal, leste-oeste do Brasil, o Brasil tem quatro fuso horários. Quatro fuso horários. Olha aí os fusos horários. Da direita para a esquerda de você que está aí, telespectador, nos assistindo. Da direita, o primeiro fuso, está de azul. É o fuso das ilhas oceânicas. Ele abrange as ilhas oceânicas. O outro fuso é o fuso do território que está em amarelo. É a parte do território, é o segundo fuso. O terceiro fuso, do meridiano, no sentido leste-oeste. O terceiro fuso é tudo que está de verde. É a hora do terceiro fuso. E ainda tem o quarto fuso, que é tudo que está de vermelho. Vamos estudar cada um desses fusos? Vamos lá. Respondendo agora. Já respondemos. O Brasil tem quatro fusos. Outra pergunta. Qual é o fuso da hora oficial? O segundo fuso, que é a parte que está de amarelo no mapa, é o fuso onde está localizada a capital do Brasil. Onde é a capital? Brasília. Logo, a hora oficial do Brasil é determinada pelo fuso horário de Brasília. Ele é o fuso horário da hora oficial do Brasil. E os fusos, eles estão adiantados e atrasados em relação ao fuso de Greenwich. Eles estão atrasados, pessoal. Olha para o mapa, pessoal. O sol nasce sempre no leste e se põe no oeste. Greenwich fica na Inglaterra. A Inglaterra está a leste do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, quando lá na cidade de Greenwich é meio-dia, é meio-dia, no primeiro fuso horário do Brasil é 10 horas da manhã, porque o sol nasce de leste para o oeste. Se Greenwich está a leste, olha a rosa dos ventos do mapa. Se Greenwich está a leste e lá é meio-dia, o sol ainda não chegou aqui no Brasil, porque o sol vem do leste para o oeste. Lembra lá da aula de Pontos Cardeais? Por que é importante você entender isso? Então o sol nasce sempre no leste. Se Greenwich fica a leste e lá é meio-dia, aqui ainda não é meio-dia. O sol ainda não está aqui no nosso fuso. Certo? Então as nossas horas estão atrasadas em relação ao Greenwich. E o primeiro fuso? Olha, o primeiro fuso é o que está de azul. Lá embaixo, na figura à direita, o primeiro fuso à direita, ele está a menos duas horas de Greenwich, do fuso de Greenwich. Então esse fuso abrange o quê? As ilhas oceânicas. O Brasil tem muitas ilhas no oceano, como a bela Fernando de Roroni. Um dia eu vou lá, vou ser seu salário de professor, vai deixar algum dia. Mas a gente tem que acreditar, tem que lutar e tem que perseverar, né pessoal? Fernando de Roroni, que é uma beleza, uma vida do turismo, é uma lindeza. Já olhei muitas fotos, né? Trindade, Penedos, São Pedro, São Paulo, são todas ilhas oceânicas brasileiras. Então essas ilhas, em relação ao fuso de Greenwich, elas estão duas horas atrasadas. O que quer dizer? Quando é meio dia em Greenwich, lá é dez horas. Porque o sol ainda não está no fuso das ilhas. Mas em relação ao horário de Brasília, elas têm o horário adiantado. Ou seja, se em Greenwich é doze horas, nas ilhas oceânicas é dez horas. E em Brasília é nove horas. Segundo fuso. O segundo fuso, ele está três horas atrasado. Qual é o fuso? É tudo que está de amarelo no mar. Ele está três horas atrasado em relação a Greenwich. Ele abrange os estados da região Nordeste, Sudeste e Sul. Tudo que está de amarelo. Além do Distrito Federal, Tocantins, Goiás. É o fuso do horário oficial do Brasil. Nós estamos no fuso do horário oficial brasileiro. Nós não temos problemas com isso. Quando diz o horário no jornal, qual o horário? É o horário do nosso fuso. Agora, existe parte do território brasileiro, que pode ser hora mais atrasada e hora mais adiantada, porque estão em outro fuso horário. Vamos para o próximo fuso horário. É o terceiro fuso horário, que é o que está tudo de verde. O terceiro fuso horário está quatro horas atrasados em relação ao meridiano de Greenwich e uma hora atrasada em relação à Brasília. Amazonas compreende o estado de Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tudo que está de verde no mapa. Por fim, o quarto fuso. O quarto fuso está cinco horas atrasado em relação ao Greenwich. Inclui o estado do Acre e 13 municípios do estado do Amazonas, que têm a liberdade para dizer qual é a hora deles. Quem estabelece é o município. O município que estabelece qual é a hora deles. Está duas horas atrasado em relação à Brasília. Então, esses são os quatro fuso horários do território brasileiro. E aí, professor? Para encerrar, o horário de verão. Pessoal, o horário de verão. Por que do horário de verão? É só no Brasil? Não. Vários países do mundo utilizam o horário de verão. Por quê? Primeiro, devido à grande extensão latitudinal do Brasil, essa grande extensão norte-sul. Olha o mapa do Brasil. Devido a essa grande extensão norte-sul, o Brasil tem um território que está situado em diferentes condições de luminosidade em relação ao Sol. Lembrem lá do vídeo sobre rotação, que ele disse que a rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesmo, só que o eixo do planeta, ele não é na vertical vertical. Ele tem 25 graus de inclinação. O que acontece? Tem partes do território brasileiro que recebem maior iluminação do Sol e tem partes do território brasileiro que não recebem grande iluminação do Sol. O que que isso acontece? Faz com que, durante o verão, principalmente essa região de verde no mapa, o dia, a parte iluminada do dia é maior do que a parte da noite. Então, tem mais horas de dia iluminado, que fica iluminado. Então, devido a isso, devido a, no verão, o Sudeste, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste brasileiro, eles têm o maior período de iluminação, se adianta os relógios, uma hora. Pra quê? Pra aproveitar o dia, pra aproveitar a luz natural, pra evitar a sobrecarga do sistema elétrico. Quanto mais a gente utilizar a luz natural, melhor, pessoal. Se você está num ambiente e pode usar a luz natural, use a luz natural, não use a luz artificial. Então, isso evita de sobrecarregar o sistema elétrico, o horário de verão, e economiza energia. Segundo o Ministério de Minas e Energia, você economiza cerca de 5% de energia, o que, pra gente, individualmente, pode nos parecer muita coisa, mas pra um país enorme como o Brasil, significa muito. Então, é por isso que foi estabelecido o horário de verão. Agora, o horário de verão não é pra todo o território nacional. Ele geralmente é utilizado nos estados que estão de verde, né? Nos estados que estão de verde. Nos estados, nos outros estados, ele não é aplicado. Agora, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Isso também é uma decisão política. Os outros estados que não estão de verde, eles podem também optar por aderir ao horário de verão. Inclusive, o Maranhão teve aí um certo governo, né? Que utilizou o horário de verão e que foi aplicado o horário de verão no Maranhão. Converse com a mãe de vocês, com o pai de vocês, sobre se foi bom, se foi ruim, se gostaram, se não gostaram. Certo? Sobre o horário de verão no Maranhão. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre fusos horários. Pessoal, esse aqui foi um esforço de tentar explicar e exemplificar a ideia de fuso horário pra vocês. Pra tirar mais dúvidas, leia o livro, estude o livro, faça os exercícios do livro, vá na sua escola, pegue suas atividades. O conhecimento que não é exercitado é conhecimento esquecido, é conhecimento perdido. Muito obrigado e espero que tenham gostado. Legenda Adriana Zanotto